Você começou a investir em fundos imobiliários e acha complicado analisar os ativos antes de fazer os aportes? Pois eu tenho um conselho de René Descartes para você. Divide as dificuldades que tenhas de examinar em tantas partes quantas for possível para uma melhor solução. Eu vim até a Holambra, um pedacinho da Holanda no Brasil, para contar um pouco da importância de descartes para a cultura ocidental, o que inclui o estudo do mercado de capitais e a importância fundamental de ser metódico e racional quando o assunto é o nosso dinheiro. O francês René Descartes é simplesmente o pai da matemática moderna e também o pai da filosofia moderna. Você lembra do seu tempo de escola quando você aprendeu sobre o plano cartesiano formado por uma coordenada X e uma coordenada Y? Essas duas linhas se encontram no ponto zero, no ângulo de 90 graus e através disso você pode situar um objeto no espaço, por exemplo. E esse simples plano cartesiano está na base de vários gráficos que você vê diariamente, por exemplo, nas cotações dos ativos da Bolsa de Valores. Descartes passou boa parte da sua vida em Amsterdã, onde ele escreveu o discurso do método, que é considerado a base do pensamento cartesiano e a base da filosofia moderna, também base para estudos científicos que estão em voga até hoje. Entre 1500 e 1600, a Europa estava passando por um grande momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Em Amsterdã aconteceu a reforma protestante, depois veio também a contra-reforma e aí começaram os conflitos religiosos. E como Amsterdã era uma cidade portuária, ela tinha vocação para o comércio e eles perceberam que se eles fossem tolerosos do ponto de vista religioso, eles poderiam atrair comerciantes com muitas riquezas. E assim aconteceu. Em Amsterdã foram morar judeus, protestantes e católicos heterodoxos. E qual que é a importância de Amsterdã para o mercado de capitais? É que em Amsterdã foi fundada a primeira bolsa moderna de valores, que funciona até hoje. Em Amsterdã aconteceu também a primeira grande bolha financeira, a bolha das tulipas. E um detalhe, Descartes viveu nessa época e ele não quebrou com a bolha das tulipas. O que a gente deduz que ele era um bom investidor. Então, é nesse ambiente efervescente de tolerância religiosa, de expansão cultural, de publicações de livros, que Descartes desenvolveu o seu método para analisar qualquer coisa que você puder imaginar. O método analítico de Descartes é baseado em quatro preceitos lógicos, a partir dos quais você pode investigar praticamente qualquer coisa, um objeto, uma notícia, uma situação, um dogma religioso, um ativo financeiro. O primeiro preceito lógico de Descartes é duvidar. Descartes era o campeão mundial das dúvidas. Ele questionava tudo, tudo mesmo. Ele queria encontrar a verdade das coisas por ele mesmo. E, para tanto, ele recomenda o seguinte, você tem que estar livre de qualquer preconceito para poder encontrar aquilo que não vai deixar dúvidas do seu espírito. Uma frase muito famosa de Descartes é Penso, logo existo. Mas a gente poderia entender isso como Duvido, logo existo. Duvidar faz parte da natureza humana. O segundo preceito lógico de Descartes é dividir o objeto de análise em vários objetos menores, parcelar essa questão que você está investigando. De modo que a questão pequena, ela fica mais fácil de analisar, mais fácil de resolver. E, assim, você vai poder parcelar esse questionamento em quantas questões menores forem necessárias. Ou seja, você não precisa analisar a complexidade do conjunto do objeto. Você pode dividir ele em questões menores, porque, assim, fica mais fácil resolver o seu problema. O terceiro passo é você encadear essas coisas pequenas que você separou. Você pega as coisas mais fáceis, coloca na frente e vai colocando numa ordem que você vai deduzir qual que é a sequência lógica dessa ordem, das coisas mais fáceis até as coisas mais complexas. E você vai depois reordenar ela, se for o caso, até chegar numa história que você vai poder contar. E, por fim, na quarta etapa, você vai fazer uma revisão geral de tudo o que você analisou, sobre tudo o que você perguntou, sobre o encadeamento das questões. Você vai fazer um pente fino para você eliminar todas as suas dúvidas e poder construir uma síntese. E, a partir dessa síntese, você tem o estabelecimento da verdade que você encontrou. No discurso do método, Descartes faz uma demonstração matemática e geométrica da existência de Deus. Mas, como ele não fez isso de forma teológica, o pessoal da igreja não gostou muito bem disso. E o Descartes também não queria comprar briga com a igreja católica. Então, ele também propôs uma moral provisória. Ou seja, chegar no meio termo para que quem tem o livro Pensar possa conviver com as pessoas que acreditam na verdade imposta de cada momento. Descartes, ele pregava o caminho do meio. Ele não gostava de radicalismo. Ele não era a favor de derrubar uma casa para construir outra. Ele era a favor de reformar essa casa. Trazendo isso para o ambiente financeiro, vamos supor que a sua carteira de investimentos está concentrada em determinados setores. Você chega à conclusão que você precisa rebalancear e melhorar a sua diversificação. Você não vai zerar a sua carteira da noite para o dia. Você pode ir reformando a sua carteira aos poucos. Posto isso, como podemos aplicar o método de descartes para analisar fundos imobiliários? O primeiro passo é simplificar as grandes questões. Por exemplo, trata-se de um fundo de papéis ou um fundo de tijolos? Se for um fundo de tijolos, quantos imóveis ele possui? Siga este preceito lógico de descartes para dividir uma grande análise em partes pequenas que ficam mais fáceis de resolver. Vamos supor que um fundo de tijolo tem 15 galpões de logística na sua carteira. A gente não precisa analisar os 15 galpões em conjunto. Vamos começar analisando o primeiro galpão. Vamos fazer as seguintes perguntas. Qual é a sua localização? Esse galpão fica perto de qual cidade é importante? Esse galpão está nas margens de que rodovia? Se essa rodovia é importante, é bom a gente saber. Temos que saber também quem é o seu inquilino? O que essa empresa faz para gerar renda? Qual é a capacidade de pagar o aluguel? Se o contrato do aluguel é de longa duração? E assim por diante. Refaça essa e outras perguntas para o segundo galpão, para o terceiro galpão, para o quarto galpão e assim por diante. Quando você tiver estudado os 15 galpões, os galpões totais, você faz perguntas gerais sobre a taxa de vacância, por exemplo. E se o fundo for de papéis? Então, nesse caso, provavelmente ele terá uma carteira de várias operações de CRIs, CRIs, ou Certificados de Recebíveis Imobiliários. Se você estudar uma operação de CRI ou CRI profundamente, você vai ter facilidade para entender as demais operações de CRIs. Um CRI é um instrumento de financiamento para o mercado imobiliário. É importante saber como ele funciona. Quem está emprestando dinheiro? Quem está fazendo a intermediação desse dinheiro? Quem está fazendo a segurança dessa operação? Quem está pegando esse dinheiro emprestado? Para qual objetivo será esse uso do dinheiro? Qual é a capacidade do tomador do empréstimo de pagar as parcelas, os juros? E assim por diante, você tem que saber tudo a respeito de um CRI. Aqui entra a importância de manusear bem os números e a lógica, pois isto afasta os aspectos emocionais na tomada de uma decisão. Descartes ensina que você tem que fazer uma cadeia de coisas numa análise e pegar as coisas mais fáceis e ir caminhando para as coisas mais difíceis. Então, depois que você estudou os pormenores de um fundo imobiliário, as suas operações fracionadas, chegou o momento de pensar nas questões gerais. Quem são os administradores desse fundo imobiliário? Quem são os seus gestores? Qual é a postura desse pessoal? Qual é o histórico de pagamento de rendimentos dos dividendos para os cotistas? É um histórico em linha com a sua expectativa para a sua carteira? Será que esse fundo imobiliário paga seus rendimentos com algum prêmio sobre algum índice de referência? Será que esse fundo imobiliário está caro? Qual é o seu P barra VP? Será que está acima de 1? Será que está abaixo de 1? Será que esse fundo imobiliário tem boa liquidez? Enfim, são várias questões fracionadas para você analisar, para depois reunir essas questões e formar uma síntese. Nesse momento de ter a síntese da sua análise, você faz também uma revisão geral das questões para atender ao quarto preceito lógico de descartes. Somente depois disso, quando você sanou todas as suas dúvidas possíveis a respeito desse fundo imobiliário, é que você estará apto para tomar uma boa decisão. Obviamente, neste episódio da série Filosofando, não vamos esgotar o assunto da análise de um fundo imobiliário. O nosso objetivo aqui é incentivar o investimento, mas também a leitura de bons livros como este. O discurso do método de René Descartes vai te ajudar a fazer boas análises financeiras, mas também a fazer boas análises em vários aspectos da sua vida, exceto aqueles que envolvem o coração, porque o coração, a gente sabe, tem razões que a própria razão desconhece. No mais, um grande abraço e até a próxima!